Tudo está interligado. Este é um mantra várias vezes repetido na encíclica Laudato Si, do Papa Francisco. Tudo está interligado. O céu, a terra, as florestas, os rios, os animais, os povos, as culturas, os saberes, as crenças. Tudo está interligado nesta nossa casa comum, o planeta Terra. A Amazônia vive um momento especial de autoconsciência desta sua interconexão com o Universo. Com a sabedoria que tem exercido o seu pontificado, o Papa Francisco nos convoca para um sínodo, ou seja, uma caminhada de reflexão em conjunto para repensarmos a nossa casa comum a partir da Amazônia, este que é o maior bioma da América Latina. O objetivo principal desta convocação é individuar nuas camadas para a evangelização daquela porção do povo de Deus, especialmente dos indígenas, sempre esquecidos e sem a perspectiva de um avenido sereno, também por causa da crise da amazônia, o pulmão de capital e importância para o nosso planeta. O sínodo é um sinal de luz, o sínodo é um sinal de esperança, o sínodo é um sinal de que alguém lembrou da gente. É uma forma concreta de buscar em os pobres, em os excluídos, em os descartados, como diz o Papa, essa vida que tem sido desechada, descartada, deixada de lado. Este sínodo que envolve nove países da Pan-Amazônia é uma forma metodológica de se buscar os caminhos para a construção efetiva desta ecologia integral. A busca da verdade e do bem